É uma utopia de um país chamado cocanha, em que se come, se dorme, não se trabalha, é sempre jovem, pode-se fazer sexo à vontade. É o paraíso da abundância, da liberdade, inclusive da liberdade em relação ao trabalho. Eu sou o André da Costa Pinto e aqui nesse canal eu comento livros que dizem respeito à nossa realidade contemporânea, cotidiana. E hoje eu vou falar de um flagelo, um flagelo que a gente achava que estava superado, pelo menos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que é o flagelo da fome. Bom, por conta da pandemia, do desemprego, da alta de preços, estima-se que algo em torno de 19 milhões de pessoas hoje vivam em segurança alimentar no Brasil e no mundo cerca de 800 milhões. Claro que essas cifras são bastante imprecisas e dependem do instituto, da instituição que fez o levantamento, mas o fato é que houve um aumento da fome que alguns pesquisadores ou estatísticos dizem chegar a 40% de elevação em relação ao patamar anterior à pandemia. Bom, e o que isso tem a ver com a literatura? Porque a fome foi um tema literário em vários momentos da história da nossa cultura ocidental, digamos assim. Falando da obra de um grande historiador brasileiro, Hilário Franco Júnior, autor deste livro aqui, Cocanha, a História de um País Imaginário. Na verdade, esse é o livro mais interessante que eu vou abordar hoje porque ele desvela um fenômeno pouco conhecido no mundo contemporâneo que é um mundo utópico, ou relato sobre um mundo utópico, que é medieval. A gente associa a utopia a algo que traduz os valores racionalistas, universalistas, igualitários que surgem a partir do século XVI, XVII. Mas aqui não, a gente está falando de uma utopia medieval. E por que essa utopia medieval tem a ver com fome? Porque é uma utopia de um país chamado Cocanha, em que se come, se dorme, não se trabalha, é sempre jovem, pode-se fazer sexo à vontade, é o paraíso da abundância, da liberdade, inclusive da liberdade em relação ao trabalho. Hilário Franco Júnior, que é o maior medievalista do Brasil, o maior especialista em Idade Média do Brasil, um país que, como a gente sabe, não teve Idade Média, que foi descoberto pelos portugueses posteriormente ao período conhecido como Idade Média, ele faz uma pesquisa que inclui, inclusive, o Brasil como este imaginário sobre um país de abundância e sem as imposições do trabalho, acabou inspirando o Brasil, inspirando, inclusive, os italianos, os imigrantes que vinham para cá achando que o Brasil era o tal da Cocanha, é o país da abundância, da fartura e do pouco trabalho. Bom, eles foram enganados, como a gente sabe, porque os italianos vieram para cá viver, miseravelmente tiveram que trabalhar muito, e a abundância não era tão grande assim. Mas isso mostra como este imaginário sobre um país utópico, em que se come muito, se trabalha pouco, impregnou a nossa cultura. E como isso acontece? Como isso nasce? O Hilário faz um levantamento de um corpus de textos que começa a ser formulado no século XIII, a partir de uma fábula da Cocanha, o fabulio, como se diz no linguajar mais técnico, que respeita a origem desse termo francês. Esta fábula sobre a Cocanha fala de um país em que, e aqui eu vou acompanhar algumas das descrições dele, é um país em que existe um lago de leite e mel, um rio de vinho, uma colina de queijo, chuva de doces e frutas, carroças que andam sem cavalo, árvores que produzem joias, roupas e frutos o ano inteiro, uma fonte da juventude na qual, ao se lavar o rosto, se ganha a idade desejada, e uma prisão para quem trabalha. E isso corresponde a uma representação pictórica que o Hilário Franco Júnior descreve a partir de um quadro do século XVIII na Itália. Ou seja, os relatos da Cocanha surgem na fábula do século XIII e se estendem até o século XVIII, XIX, até mesmo ao longo do século XX, a reminiscências dessa utopia da gulodice e do ócio. E é um estudo interessantíssimo, que tem a ver com uma resistência a uma modernização que tornou o trabalho obrigatório, condenou a usura e condenou a gula. Ou seja, o que é usura? Usura é ganhar dinheiro sem trabalhar. Gula é comer demais. E a valorização do trabalho significa ser submetido a uma ordem exterior a si mesmo e ser constrangido a um horário, a um regulamento, a uma rotina que não depende da sua vontade, mas são impostos por um sistema produtivo. E é justamente no século XIII que começam a ser formuladas regras morais contra a usura e contra a gula para a valorização do trabalho e também para agenciar o dinheiro que começava a ser produzido por uma sociedade capitalista, ou uma economia capitalista nascente, é em reação a esta realidade que o imaginário do país da cocanha aparece e vai se prolongar ao longo da história e vai ter grande influência dentro de uma trajetória mapeada pelo Hilário Franco Júnior. Bom, a gente pode encontrar, por exemplo, traços do país da cocanha num clássico da literatura francesa que acaba de ganhar uma nova tradução. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso porque é um livro que merece, até porque a tradução é muito inventiva, muito inteligente, muito erudita e, ao mesmo tempo, muito poética, que é o livro Pantagruel e Gargântua do François Rabelais, um monge que acabou deixando a ordem em que ele estava, a ordem religiosa em que ele estava no século XVI e acabou se transformando em médico, mas também em escritor que utilizava a língua francesa mais popular com seus palavrões, expressões, com sua inventividade cotidiana tirada das ruas para satirizar o mundo dos homens doutos, dos doutores, dos filósofos, dos teólogos. E é um livro pândego. Pantagruel e Gargântua são dois gigantes que vivem uma série de peripécias e aventuras e nessas peripécias e aventuras tudo que eles querem é comer e não trabalhar. São peripécias também da gulodice e do ócio. Mas esse é um capítulo à parte porque esse livro do Rabelais com todo esse universo do excesso, da saturação serve também para desconstruir um pouco o mundo no qual o François Rabelais vivia de maneira satírica, utilizando recursos da sátira antiga, das sátiras do mundo greco-romano. O traço predominante de Pantagruel e Gargântua é justamente essa expansão física, essa corporeidade que chega às raios do grotesco. Tanto que hoje a gente usa um termo para falar que a gente comeu Pantagruelicamente. Quando a gente fala assim, ah, fui a um banquete, a um jantar Pantagruélico. Significa que tinha muita comida, muita bebida. Comia-se muito neste jantar e, portanto, estaria à altura do Pantagruel, a personagem criada por François Rabelais. E esse tema do paraíso dos gulosos, da guloseima, é um tema recorrente justamente por conta da carência de alimentos que havia desde o século XIII e vai se perdurar até o século XIX. Por quê? Neste universo em que surge a utopia do país, da cocanha, existia já uma sociedade, uma economia capitalista que começava a aparecer e se sistematizar com sua regulamentação, sua ordenação, mas ela era insuficiente para dar conta do crescimento populacional e da necessidade de alimentos. Portanto, de certa maneira, o imaginário da cocanha como esse lugar de lagos de leite, rios de vinho, pontes feitas de chouriço ou de linguiça ou, então, porcos que andam já cozidos e você não precisa trabalhá-los para se transformá-los em alimento, todo esse imaginário vem responder a uma carência de quem tem que se submeter a um regime de trabalho, mas não tem a compensação de uma abundância de alimentos que são escassos. Então, existe uma enfasagem entre o nascente capitalismo e o benefício que ele traz para a população que oferece a sua força de trabalho e essa população, uma espécie de reação, de protesto, cria esse universo que, ao mesmo tempo, utópico e satírico que é o país da cocanha estudado pelo Hilário Franco Júnior e que vai aparecer em inúmeras representações que ele menciona, mas em outras obras da literatura. Todo mundo aqui conhece, por exemplo, certamente quem me assiste conhece sobejamente a história do Pinóquio. Nem todo mundo leu o Pinóquio, mas certamente algumas pessoas viram já o desenho. O traço do Pinóquio é mentir. É mentir e daí o nariz dele cresce. Tinha até uma charme ótima, uma série ótima no jornal Estado de São Paulo, que ele criou uma figura de um político, uma caricatura de um político como se fosse o Pinóquio, fazendo com que o nariz dele crescesse a cada dia em que não se cumpriu uma promessa que ele fez. E o jornal ia assinalando o tempo que faltava para a promessa desse célebre político de origem sírio-libanesa aqui de São Paulo, cumprir sua promessa, mostrando uma caricatura dele com o nariz do Pinóquio. Então a gente associou muito o Pinóquio à mentira. Mas por que o Pinóquio, o boneco de madeira criado pelo Gepetto e que acaba ganhando vida, por que o Pinóquio mente tanto? Porque ele quer burlar o Gepetto, seu dono, o marceneiro que o criou, para ter comida. A grande tônica das aventuras de Pinóquio, do grande escritor italiano do século XIX, Carlo Collodi, e eu tenho aqui uma tradução publicada pela Cossack e Naif, uma tradução ilustrada pelo Alex Cerveni. Eu já mostrei obras, ilustrações aqui do Alex Cerveni, que são lindíssimas. Eu já mostrei quando eu falei do Decameron do Boccaccio, e aqui a tradução é do Ivo Barroso, um grande tradutor do italiano. Esse livro tem também um prefácio do Itam Calvino. Essa é uma edição da Cossack e Naif, a editora não existe mais, mas o livro pode ser encontrado em Cebos, um instante virtual. E qual é a tônica da história do Pinóquio? É mentir para conseguir comida, porque o Collodi escreve numa Itália assolada pelo flagelo da fome. Então, o Pinóquio, o tempo todo, ele se mete nessas enrascadas e tem que reconhecer os seus malfeitos, porque o tempo todo ele quer conseguir goloseima, ele se envolve com vigaristas, ele vende a cartilha, a cartilha com a qual ele deveria estudar, ele vende a cartilha para conseguir comida. E ali, o Collodi mostra um pouco, projeta no Pinóquio, um pouco daquela revolta de extração camponesa, aquele sonho de bonança dos camponeses italianos que não foram contemplados que não foram contemplados por uma modernização da Itália que se unificava, se modernizava no século XIX. Então, essa defasagem entre avanço econômico de um lado, com todas as restrições e imposições que o avanço econômico implica, e a real condição das pessoas, condição que às vezes chega às raias da fome, é o tema de um livro para público, infantil e juvenil, como o Pinóquio, e que remonta tanto ao Rabelais, já que o Pinóquio tem uma fome, uma voracidade pantagruélica, como remonta também ao país da cocanha. O Pinóquio, tudo que ele queria era viver no país da cocanha, mas ele é um boneco de madeira que é o tempo todo é punido pelas suas traquinagens, pelas enrascadas em que ele se mete para conseguir comida. Mas isso é uma coisa que as pessoas, em geral, não lembram. O Pinóquio é atravessado pela voracidade, pela fome, pela carência, pelo flagelo da fome, que vai aparecer, portanto, em diversas narrativas. Já citei aqui a fábula que deu origem, que é do século XIII, falei do Pantagróio Garganto, do Rabelais, que é do século XVI, falei do Pinóquio, que é do século XIX, mas, aos poucos, a conotação da fome vai mudando, porque também o desenvolvimento de uma economia mais produtiva, tecnicizada, acaba suprindo certas carências, pelo menos para a maior parte das populações. Tanto que o livro de um prêmio Nobel de literatura norueguês, Nutt Hanson, será um livro que tem o título A Fome, o livro mais famoso dele, o romance A Fome, é um livro em que o tema da fome atravessa a narrativa, mas já não como uma carência alimentar, econômica e social, mas como uma espécie de valor, digamos assim, virtuoso. Trata-se da história de um escritor, um jovem escritor, arrogante, que quer provar seu valor e que renuncia a comer e vende todos os seus utensílios, em vez de comprar comida com isso, ele jejua para financiar com o dinheiro uma subsistência dedicada à literatura, e com o intuito de transformar a sua literatura em algo que dê a ele um reconhecimento do ponto de vista artístico e também do ponto de vista do seu martírio em nome de uma elevação e superioridade espiritual. Então, a fome, num contexto que não é de fome exatamente como um flagelo social e econômico, adquire uma outra conotação, uma conotação moral, que num outro livro do século XIX, vai assumir um caráter de denúncia ideológica das assimetrias sociais. Eu estou me referindo a um livro chamado Conversa na Sicília, do Hélio Vitorini, um belíssimo livro escrito por esse escritor dos anos 1930 até 1950 da Itália, e que foi um militante de esquerda. E o que ele narra? Ele narra uma personagem que trabalha no norte da Itália, é o norte rico industrializado da Itália, mas ele é um operário, e ele é tomado por furores abstratos, e a partir desses furores abstratos, ele volta para as suas origens, para a sua Sicília natal, e esta viagem de peregrinação às origens faz com que os furores abstratos dele se transformem em furores muito concretos e materiais, pela confrontação e o encontro com personagens que vivem em um estado de semi-indigência, de carência absoluta, de insegurança social absoluta, num país rico, num país que poderia ter eliminado o problema da fome, da insegurança alimentar, mas que não o fez por uma questão de assimetria, desigualdade social. E o livro é feito na forma de uma série de encontros em que as personagens falam, falam como se fosse uma ladainha, uma cantilena contínua, um lamento contínuo, não é uma narrativa linear, mas é uma sucessão de encontros com personagens emblemáticas, personagens que representam familiares, agricultores, operários, homens, trabalhadores, policiais, autoridades, e que o tempo todo entoa uma fala que expressa ou o desprezo pelo despossuído ou o protesto na forma de uma espécie de ladainha religiosa contra a sua condição, que é uma condição social e não mais uma condição moral, metafísica, cósmica, como talvez o imaginário medieval dotasse a fome e a desigualdade desse tipo de acepção, uma acepção mais fatalista. Vitorini vive num momento em que já, vamos dizer assim, as crenças religiosas, as superstições desaparecem e daí aquilo que surge. A fome não é mais uma danação divina que a gente corrige através da utopia de uma cocanha que poderá representar uma espécie de paraíso na Terra que vai nos salvar dessa danação divina. Não, a fome é fruto de ação política, social, de grupos que dominam uns aos outros e esse é um dos temas de conversa na Sicília, um livro muito político mas que não fala de política, é um livro que expõe a ossatura de uma sociedade que produz desigualdade e fome. E já que a gente fala de ossatura de uma sociedade que produz desigualdade e fome, não poderia acabar este comentário sem citar o grande clássico da literatura brasileira que fala sobre a questão da fome que é vida secas, de Graciliano Ramos. Obviamente é um livro que vai muito além da questão da fome mas em que a fome está muito presente porque trata-se da história do romance publicado em 1938 que descreve a trajetória de uma família de retirantes do Nordeste que saem da sua pequena propriedade do seu lugar de trabalho no sertão tentando sair daquele inferno natural da seca inferno geográfico e também desse inferno econômico da pura escassez da exploração do trabalho tenta escapar desse inferno e buscar melhores condições e o que mais interessa no Vida Seca é justamente que o Graciliano Ramos esse grande gênio da literatura brasileira ainda não foi reconhecido internacionalmente mas é da estatura de Machado de Assis Guimarães Rosa Clarice Lispector que tem reconhecimento internacional Graciliano Ramos extrai dessa aridez da vida da personagem Fabiano e da sua família incluindo a cachorra baleia cuja morte é um dos momentos mais tristes e comoventes da história da literatura brasileira Graciliano extrai dessa história do Fabiano e da sua família uma narrativa não apenas sobre a seca a escassez e a fóbia mas uma narrativa seca em si mesmo é como se ele assimilasse a linguagem a estrutura da romanesca toda aquela precisão aquela secura aquela dureza pétrea mineral de uma vida reduzida a uma condição também ela mineral uma vida que vai se se tornando exangue sem sangue uma vida que vai sendo estirpada do corpo desses retirantes que vão passando por um trajeto ou desenvolvendo um trajeto de tentativa de escapar de um inferno e vão caindo em outras formas de inferno como se houvesse uma circularidade captada por esse romance feito em vários quadros então Vidas Secas é esse romance que tem essa aridez formal essa economia de linguagem essa dureza de linguagem é como se o Ganceliano tivesse submetido a linguagem a uma espécie de regime de fome para traduzir a fome que ele tematiza no trajeto aí da família de retirantes cabeçada pelo Fabiano de Vidas Secas a literatura brasileira tem outros livros também eu já mencionei aqui os ratos do Dionélio Machado quando eu abordei o tema do anti-herói ali também o deflagrador da narrativa é a necessidade do Naziazeno o protagonista de conseguir dinheiro para pagar o leite do seu filho recém-nascido mas como eu já falei do Dionélio Machado eu fico por aqui com o Vidas Secas mas só para mostrar como o tema da fome é frequente na literatura desde a Idade Média até a literatura brasileira do século XX e considerando que o flagelo da fome está batendo a porta novamente a gente não se surpreenderá se surgirem outras narrativas falando da fome agora em pleno século XXI quando se acreditava superado este momento de carência econômica de insegurança alimentar pelo menos nos países desenvolvidos é isso obrigado para a próxima tchau tchau